A Marinha TV esteve na sede do Bloco de Esquerda para a apresentação dos Cabeças de Lista à Câmara Municipal, Pedro Luzio e à Assembleia Municipal, Nuno Machado. Fique a conhecer, seguidamente, o que pensam os candidatos relativamente às eleições autárquicas de 2021. Muito boa tarde a todos os camaradas e amigos, os representantes da comunicação social, a todos os maranhenses, viarenses e moitenses. Em primeiro lugar, agradecer ao deputado eleito pelo Distrito de Leiria, o Ricardo Vicente, pelas tuas palavras, porque se há alguém que desde 2017 tem defendido e tem trabalhado para que se faça efetivamente alguma coisa na Mata Nacional de Leiria, tem sido ele. É com alegria e convicção que aceito ser candidato à Assembleia Municipal da Marinha Grande pelo Bloco de Esquerda, dando continuidade ao mandato atual. Nos últimos quatro anos, o Bloco foi uma força política ativa no Conselho, que esteve sempre ao lado da população da Marinha Grande, lutando pela melhoria da sua qualidade de vida, pela preservação dos nossos recursos naturais, pelo bom ordenamento do território e lutando também pela transparência da política autárquica e pela democracia local em todos os órgãos onde tivemos representantes eleitos, lutando pela melhoria do Serviço Nacional de Saúde, das escolas e dos transportes públicos. Foram quatro anos de trabalho intenso, onde apresentámos propostas, moções e recomendações através da Assembleia Municipal ao Executivo Autárquico, com vista a tornar o nosso Conselho cada vez mais atrativo, competitivo, com melhores condições de vida e de trabalho para todos os munícipes. Orgulhamos-nos do trabalho que fizemos e à beira de novas eleições, cá estamos, para continuar a lutar por um Conselho mais inclusivo, que responda às necessidades da população e que tenha responsáveis autárquicos, que saibam ouvir os marminhenses e responder às suas necessidades. Na passada Assembleia Municipal, passada, foi mesmo, ontem à noite, o Bloco de Esquerda apresenta uma proposta para moção que apela ao Governo para a requalificação integral da linha do Oeste e o início imediato de preparação dos estudos técnicos para eletrificar o Toroço, de Caldas da Rainha até ao Lorissal. Mas a mesma moção propõe também o assumir de responsabilidades pela Câmara Municipal da Marinha Grande, de forma a desenvolver os transportes públicos municipais rodoviários a preços acessíveis e de forma articulada com os horários de circulação da linha. Esta proposta foi aprovada por unanimidade com uma única abstenção da bancada do PS. precisamos de uma Câmara Municipal que defenda o transporte coletivo e a mudança de perfil na mobilidade do Conselho e da região, porque, como já todos nós percebemos, somos dos poucos países na Europa onde a ferrovia tem estado a votar ao abandono. e só traria vantagens para um Conselho como a Marinha Grande ter uma ferrovia que respondesse às necessidades da população tanto a nível do turismo como a nível empresarial. Recentemente propusemos também que a Câmara Municipal da Marinha Grande desafiasse os municípios vizinhos para a criação de um plano de ação intermunicipal para despoluir o Rio Lix. Pois é tempo de acabar com o desastre ambiental que desagua na Praia da Vieira. O Rio Lix tem de deixar de ser o esgoto das finiculturas. Mas a proposta foi chumbada com os votos contra do Partido Socialista e a abstenção e indiferença dos restantes. Falta proatividade ao Executivo da Câmara Municipal. Há assuntos de sempre que continuam por resolver e não é por falta de meios. Continuamos a ter um mercado municipal a funcionar pela terceira vez em instalações provisórias. Uma retunda em falta no cruzamento do Perneto que já deu muitas notícias e anúncios mas que nunca passou, disse mesmo. E continuamos a colecionar acidentes. O Conselho Municipal de Segurança por proposta do Bloco de Esquerda foi aprovado por unanimidade em junho de 2019 e até o momento ainda não se sabe nada sobre a sua constituição e funcionamento. Efetuam-se a compra de edifícios históricos da nossa cidade e muito bem mas continuamos sem saber qual o fim que lhes está destinado levantando, em alguns casos, algumas suspeições sobre as reais intenções destes negócios. Dois terços do município foram consumidos pelas chamas durante os incêndios de 2017. Perdemos 86% da Mata Nacional de Lênia, um dos patrimónios naturais mais relevantes da região e do país e aquilo que, como se costuma dizer, era a menina dos nossos olhos. Temos um governo apático que simula que está tudo a correr bem e um Executivo Municipal que espelha a apatia do governo com quem partilha a mesma cor partidária. Como foi dito ontem na Assembleia Municipal, quando questionados sobre as diferenças de opinião entre a Conselhia Socialista e o Executivo Municipal, foi dito a todos os membros da Assembleia Municipal que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As opiniões do Executivo Municipal nem sempre se conjugam com as opiniões da Conselhia do PS. Estranha forma de governar. A Mata continua por recuperar, sem compromissos de médio e longo prazo. Houve uma comissão científica que produziu um relatório com recomendações que foram quase todas ignoradas pelo governo, mas o Executivo Municipal aplaude. Não abandonaremos esta luta. Com a crise pandémica, está a instalar-se uma enorme crise económica, mas o Executivo Municipal tardou em implementar medidas para que as pessoas mais vulneráveis do Conselho não ficassem desamparadas e precisando de apoio para enfrentar as dificuldades crescentes. Essas medidas vão sendo tomadas, mas a conta gotas, e esperemos que as verbas disponíveis sejam suficientes para apoiar todos aqueles que nesta altura vão passar ou estão a passar dificuldades muito sérias. O Executivo do Partido Socialista peca por falta de transparência nas contas municipais. Orçamento atrás do orçamento, os dados são apresentados em números anuais. E o Bloco tem vindo sempre a propor a desagregação desses números de forma mensal ou trimestral, de maneira a que pudéssemos compreender as datas e a execução que estava prevista para as despesas e receitas. Só assim é que poderemos conhecer, em termos de Assembleia Municipal e em termos dos munícipes, poderemos conhecer e fiscalizar, efetivamente, as contas do município. Mas o Executivo prefere tratar as contas de forma obscura arrastando as coisas ao longo de um ano sem sabermos ao certo o que é que é destinado de mês a mês. Orçamento esse, que se formos olhar em termos de execução conseguimos apresentar resultados que envergonhariam qualquer município, tendo em conta o dinheiro disponível, as obras por fazer e aquilo que é realmente feito. É por isso importante um partido que lute pela transparência para que todos saibamos o que se anda a fazer com os dinheiros públicos. Só assim conseguiremos gerar confiança e conquistar a participação de todos os marinhenses nos processos municipais. Quem vive, trabalha ou é empresário na Marinha Grande poderá contar, na Marinha Grande, no nosso Conselho, poderá contar, como sempre, com a força do Bloco de Esquerda na luta pela transparência e pela democracia. Somos a força que se compromete com este combate. que é essencial para um Conselho capaz de responder aos desafios do futuro que são bastantes. Obrigado. Caros camaradas e caros amigos, em primeiro lugar, agradecer à comunicação social, a todos os presentes e a todos os que nos possam estar a acompanhar em casa. O agradecimento especial ao Ricardo Vicente, que fez a abertura desta sessão, deputado eleito pelo Círculo Leiria do Bloco de Esquerda na Assembleia da República, um deputado que tanto tem feito pelo nosso Distrito, pelo nosso Conselho e, principalmente, como acabou de dizer, pelo nosso Rio Lis e pela nossa Mata do Rei. Agradecer também ao camarada Nuno Machado, atual deputado eleito na Assembleia Municipal da Marinha Grande e, agora, sim, candidato, cabeça de lista, ao mesmo ordem. Para terminar, a parte dos agradecimentos, agradecer ao Bloco de Esquerda a confiança depositada em mim para encabeciar esta candidatura coletiva de que tanto me orgulho e a qual será a nossa luta durante os próximos meses e garanto-vos, nos próximos quatro anos. Como não podia deixar de ser, neste dia tão importante, não só a nível internacional, mas também a nível local, principalmente para a Marinha Grande e para os seus trabalhadores, uma saudação especial a todos que lutaram, lutam e certamente lutarão por melhores condições para os operários. Viva o 1º de Maio! Para todos que ainda não me conhecem, sou Pedro Lusio, tenho 23 anos, nasci e vivo nesta cidade que tanto gosto. Acredito que juntos conseguimos ajudar a torná-la ainda melhor. Sou jovem, é certo, não tenho a experiência política que os outros candidatos já conhecidos, mas uma coisa também vos garanto, não tenho menos nos vícios. Nós estamos aqui hoje para apresentar o nosso programa autárquico, aliás, o programa autárquico ainda não está concluído. E não está concluído porque não vamos fazer dentro destas quatro paredes. Queremos construí-los nas escolas, nas associações, nas coletividades, junto de cada munícipe. Só assim faz sentido, ouvindo os verdadeiros intervenientes destas áreas. Quais é que são estas áreas? São jovens, que até há bem pouco tempo eram apenas os meus colegas? São as associações de proteção animal, que deve ser uma área de bastante interesse para todos, uma área bastante importante para mim, em que estive envolvido e anotei ativamente, como alguns sabem, durante mais de sete anos nas organizações do nosso Conselho, uma área que sofre de sublutação de espaços e de falta de apoio das entidades locais. O outro pilar da nossa comunidade, o desporto, uma área que tanto gosto e com a qual trabalho diariamente no meu local de trabalho e que vejo o quanto sofreu com esta pandemia. E não vamos sequer falar aqui hoje do tão prometido patinódromo que a Câmara Municipal já anda a prometer aos anos. Para ter uma noção, este ano vai haver o Campeonato da Europa de Patinagem de Velocidade em Portugal e que certamente poderia ser na Marinha Grande se já tivéssemos o patinódromo que os nossos atletas de velocidade tanto merecem. Queremos ouvir também as coletividades que tanto têm dado à nossa comunidade, associações, grupos locais e, acima de tudo, todos os marinhenses que têm problemas querem e merecem ser ouvidos. Queremos ser a voz de todos eles. O potencial urbanístico da cidade, como todos sabemos, é enorme. Cada vez mais vemos marinhenses e cidadãos de outras áreas do país a querer projetar, construir e renovar não só casas para habitação própria permanente, como também pequenas, médias, empresas e até mesmo fábricas. A Câmara e o seu executivo permanente teimam e não otimizam os processos burocráticos, o que leva muito às distâncias dos projetos. Não é admissível, reparem, que projetos, licenças de habitabilidade demorem 2 e 3 anos a serem respondidas. Requerimentos de obras demorem 2 e 3 anos a serem respondidos. Não é admissível. Os últimos anos temos visto o total de edifícios construídos e reabilitados para habitação diminuir drasticamente. basta ver que comprovam-nos as estatísticas. É preciso o Bloco ter força local para mudar esta tendência. É preciso incentivar o programa de renda acessível. É preciso incentivar a reconstrução de casas, de habitações abandonadas. É preciso incentivar a criação de novos postos de emprego. Muito importante. É preciso conseguir que os trabalhadores atuais, e esperemos que futuros da Marinha, jovens e pensionistas, deixem de ser apenas residentes e se tornem munícipes de plenos direito. Para isso, precisamos promover a democracia no nosso Conselho. Com a saída de profissionais de saúde do suposto serviço de atendimento permanente, veio uma grande falta de médicos para os marinhenses, viarentes e moitenses. Com a população da Marinha cada vez mais envelhecida, e com a receber míseras reformas da Segurança Social ou da Caixa Geral de Aposentações, que muitas das vezes mal chegam para despesas de habitação, alimentação e saúde, estas pessoas veem-se obrigadas a deslocarem-se dezenas e muitas vezes centenas de quilómetros da nossa terra, da terra em que elas tanto trabalharam que sempre cuidaram e que sempre viveram para poderem usufruir de cuidados continuados. A juntar a este ponto, vemos aspectos completamente contraproducentes. Se não vejamos, numa cidade que sofre com o envelhecimento da população, não vemos verdadeiros incentivos à natalidade. Situações como os fechos das colas só provocam um afastamento da população destas zonas que já por si são mais afastadas e deslocadas dos centros, o que prejudica tanto os atuais como os potenciais munícipes. Algo que nos aflige e como o camarada Ricardo e Nuno já referiram e que precisa urgentemente ser abordado e resolvido é a poluição, tanto nas praias, nas nossas praias do nosso Conselho como no Rio Lixe. A emergência climática não pode esperar por melhores alturas nem oportunidades. Não pode esperar. Tem de ser enfrentada já. Porque, como sabemos, não há um planeta B. Não há uma segunda opção. As descargas ilegais das funiculturas nas margens do Rio Lixe é um dos maiores problemas da nossa zona. Que apesar das muitas promessas dos governos e dos executivos municipais, até agora não viu qualquer tipo de solução. Acrescentar esta situação, as praias do Conselho sofrem com o mesmo problema. Não só devido à foz do Rio na nossa Praia da Vieira como também devido à poluição causada por banhistas e habitantes. Acrescenta ainda a necessidade de requalificação das praias do Conselho. Tendo em conta a qualidade das praias e a elevada procura que elas têm, especialmente na zona centro, a requalificação e reconstrução dos passadícios não devia sequer ser uma questão. Devia ser uma ação. Os passadícios que vemos nas praias são um perigo para a população e têm de ser renovados. Não é para o ano. É já. No que diz respeito aos acessos, existem imensas praias na Marinha com acessos poucos seguros e muitas delas que nem sequer podem ter acessos ou não querem que tenham acessos. Numa zona que se destaca pelo turismo isto não é admissível e tem de ser retificado. Neste ponto existe algo que não pode ficar de parte. O estado das piscinas de São Pedro. As piscinas são um marco dentro e fora do nosso concelho. Um local onde muitos de nós e de outros habitantes cresceram e passaram os seus verões. Um local repleto de memórias. Neste momento as piscinas estão abandonadas. são um enorme risco para a população. Ao serem deixadas ao abandono existe uma imenso propensão para acidentes e tragédias. Para além disso não podemos nem devemos deixar locais como este chegarem ao estado que chegaram que chegaram as piscinas. Esta situação e outras no nosso concelho têm de ser revistas e adressadas. A proteção animal como disse ao início é um ponto bastante presente no nosso concelho e neste momento está a sofrer uma tremenda falta de apoio. Temos canis sobrelutados associações que fazem o seu melhor com as fracas condições que têm e com as dívidas significativas que têm. Isto tudo para conseguirem fazer um serviço à comunidade prestar um serviço que é um trabalho do Executivo Camarário. Fazem um trabalho essencial e sem terem sequer as condições mínimas necessárias. Esta é uma área que precisa de investimento da parte da Câmara e ajuda que não pode ficar para trás. Existem animais a viver em condições insuficientes e isto não acontece por falta de voluntários ou por falta de vontade dos munícipes. Acontece por falta de apoio da Câmara. Temos de ser uma verdadeira cidade amiga dos animais. Como também referiu ao início diariamente e infelizmente vejo o quanto os clubes desportivos sofreram com esta pandemia. Com esta paragem forçada imposta pelo confinamento e pelo resto de vírus. Houve uma enorme desistência de atletas federados de praticar o desporto. A consequência a médio prazo disto garanto-vos é assustadora. É necessário criarem-se apoios e programas de envolvimento esportivo no nosso Conselho nas nossas três freguesias. É preciso incentivar a prática desportiva federada e não federada. É preciso a construção de novos espaços e a reabilitação de existentes. É preciso apoio para os clubes. Recordar que hoje temos o primeiro jogo do ano do campeonato nacional de segunda divisão do Sporting Clube Marinhense que disputa a tão aguardada retoma à primeira divisão que esperemos que esteja para breve. A intervenção já vai longa. Retenham que queremos que queremos e vamos envolver a comunidade marinhense. Queremos e vamos ser a voz dos debaixo e a força que não deixa ninguém para trás. Perante a crise pandémica e económica que se instala somos a candidatura que se apresenta pela cooperação e solidariedade. Juntamos forças por um futuro melhor e é para esse desafio que apelamos a todos os marinhenses, viarenses e moitenses. Para terminar trago-vos uma citação do nosso camarada Miguel Portas. As atitudes têm de servir para algo mais do conquistar votos ou justificar passados. Têm de ajudar a inventar um futuro onde as pessoas podem crescer não em função do que têm mas do que possam ser. É por este futuro que lutamos. Viva o 1º de Maio e viva a Marinha Grande! Legenda Adriana Zanotto